Temos sim a torcida. A torcida será importante nessa semana, até porque está rolando uma promoção ou um desafio da diretoria do Goiás com a diretoria do Vila Nova para ver quem leva mais torcida nos jogos. O Goiás joga na quarta-feira, pega o Boa. O Vila Nova joga na quinta e pega o Joinville. E aconteceu na sexta-feira um encontro de jogadores, presidentes, técnicos, para falar dessa aposta que foi formulada. Acompanhe a reportagem do Humberto Castro. Qual será o maior público no Serra Dourada? Goiás e Boa na quarta-feira ou Vila Nova e Joinville na quinta? Para convocar a galera, Emerson Maria e Hélio dos Anjos juntos. Matheus Pazinato e Eduardo Broc também entraram na onda. Ideia dos dirigentes em criar a aposta de qual jogo leva mais gente. Esse intuito é o melhor possível, independente da rivalidade entre os clubes. São pessoas, são homens, são cidadãos, pais de famílias que estão envolvidos. A rivalidade só tem que existir dentro de campo, acho que fora de campo tem que amenizar o máximo possível. A gente sabe que o sentimento do torcedor é algo inexplicável, mas acho que é isso aí, acho que a iniciativa é muito boa. Ao ser convocado para vir para esse evento, significa dizer que você é o principal jogador do Goiás, Broca? Não, 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 isso não, no momento que eu achar isso eu estou errado, porque tem muitos jogadores importantes, acredito que eu seja um deles, mas é o conjunto que faz tudo funcionar, tudo crescer. Um vídeo institucional foi gravado no palco das partidas. Ingressos promocionais a partir de 15 reais e ainda doação de alimentos. Frente a dois eventos importantes na próxima semana, onde teremos dois jogos, tanto para o Goiás quanto para o Vila, jogos importantes, que são da Copa do Brasil. E a gente está fazendo essa aposta saudável, fora de campo, essa disputa saudável, de quem levar menos público vai ter que doar alimentos para a instituição Araújo. Essa ação promocional visa trazer o torcedor de volta, só para se ter uma ideia, nos dois clássicos que já aconteceram nesta temporada, menos de 7 mil pagantes. Os presidentes, tanto esse Val Martins quanto o Marcelo Almeida, querem que o torcedor se conscientize e volte ao estádio. Acho que esse é o grande morte dessa campanha, é trazer o torcedor de volta, acho que há uma preocupação de todos nós envolvidos no futebol goiano, que o público sumiu dos estádios, então isso é uma preocupação nossa, Vila, Goiás, Atlético, todos que militam no futebol goiano, a Federação Goiana também está sensível a essa situação. E aí, quem estará em maior número? A torcida esmeraldina ou a torcida colorada? O fato do Vila Nova jogar depois é uma vantagem, José Roberto Silva? É, se for bem divulgada a campanha e depois, no outro dia, o Vila fizer uma campanha própria em cima disso, para motivar o torcedor, é uma vantagem. Vai ter a referência do público de quarta-feira, mas o fato é que hoje o público foi inferior a 2 mil pagantes e a galera está sumida mesmo dos estádios. Serra Dourada vai ter uma semana intensa de jogos, são 5 jogos em 8 dias, de hoje até domingo que vem, 5 jogos. E agora a importância é gigantesca desses jogos, com torcida ou sem torcida, Goiás e Vila não podem perder esta oportunidade de avançar a terceira fase da Copa do Brasil. O Vila já sabe até com quem vai jogar, o ferroviário se passar pelo Joinville e é uma chance de ir muito longe nesta competição, onde o Goiás está devendo nos últimos tempos e o Vila está devendo a vida inteira. E aí, Doni, o que você achou da aposta da iniciativa das diretorias de Goiás e Vila Nova? Eu achei muito boa a iniciativa. Aliás, você estava ali nas cenas, hein, Doni? Eu estava lá, assisti todo esse evento, bati papo lá com todo mundo, inclusive o professor Hélio dos Anjos, o professor Emerson Maria, estou dando uma de boleiro aqui também, chamando eles de professor, o festival, o pessoal do Goiás e do Vila, todo mundo lá, Evandro Júnior. Foi uma manhã que eles foram lá fazer os vídeos promocionais para fazer essa campanha que o Zé está citando, que é preciso fazer. Eu acho o seguinte, Pasqueta, se os clubes não tomarem iniciativa de cuidarem do público que é o cliente deles, ninguém vai fazer isso por eles. Se ficar esperando a televisão fazer, a televisão não vai fazer, porque o negócio da televisão é exatamente não ir ninguém ao campo e ficar em casa assistindo TV. Por mais que isso pareça cruel e que, ah, não, mas a televisão dá dinheiro. Não, mas o negócio da televisão é ter alguém assistindo a televisão, não é as pessoas lá no estádio. Não vou dizer aqui que a televisão esteja fazendo campanha para tirar o público do estádio, não está. Mas também, né, o clube é que tem que fazer. Se você quer algo, você tem que correr atrás. E a partir do momento que os clubes entenderem, os dirigentes entenderem que futebol é um negócio, que precisa de dois lados, que o jogo se joga com duas equipes e não com uma só, e deixar essa questão de rivalidade para torcedor e, de preferência, desenvolver campanhas para que a rivalidade seja sadia e não do jeito que eu vejo. Rede social é um negócio difícil para o povo, mas está sendo difícil também para os clubes. Os clubes não estão sabendo lidar com isso. Você vê muita rede social fazendo postagens que levam, incitam a violência. Então isso precisa ser revisto. Eu vi nessa iniciativa um primeiro passo nesse caminho. Os dois departamentos de marketing, tanto do Vila quanto do Goiás, lá presentes, trabalhando juntos com as ideias boas, porque é isso que interessa. Interessa é voltar o público, talvez, quem sabe, como eles mesmos estavam falando lá, poder voltar a realizar o clássico dos dois com a torcida dividindo o Serra Dourada, talvez se aproximando, pelo menos, daquele público antigo que a gente tinha. Eu achei a iniciativa muito boa. Sinceramente, não acredito que vá dar um público muito grande, mas é a iniciativa válida e vale mesmo e eu espero que eles continuem fazendo. Não vou nem dizer da ideia de doar alimentos para o Araújo Jorge, que é um hospital de referência, excelente qualidade, trata de um negócio muito sério que é o câncer. Então está tudo certo. Nessa campanha aí, eu sou favorável e, do que depender de mim, pode fazer quantas vezes quiserem, que eu acho que o caminho é esse. Jean, na sexta-feira você elogiou, né? Sem dúvida. E acha que o Goiás leva vantagem? Ou melhor, o Vila leva vantagem, porque o jogo do Vila é um dia depois? Eu acho que não. Eu acho que as condições são muito parecidas para as duas equipes. Tem prazo para vender os ingressos, tem prazo para motivar os seus torcedores, de fazer as suas campanhas, de mobilizar rede social, de mobilizar os seus sócios torcedores, a massa das duas equipes. Evidentemente que se for olhado para um lado de rivalidade, que o torcedor poderia atender a um chamado, porque o Goiás levou 10, 15 mil, o Vila poderia falar, olha, só vendemos 10, vem mais 5, mas eu acho que esse tipo de argumento não seduz muito mais o torcedor. Agora uma coisa é fato, não sei o que acontecia, mas que o Guto conseguia levar o torcedor muito mais do que depois que o Ecival assumiu, isso é inegável. Talvez seja a circunstância, né? O Vila estava na segunda... Desculpa, Pasqueta. Estava na CERCE. Pois é, estava precisando ganhar. O Vila estava na segunda divisão do Goiás. Agora o Vila não precisa ganhar não, Douglas? Jean, é diferente. Isso já está comprovado que os clubes grandes, como o Vila é grande de Goiás, quando sofre um revés tão grande como C, rebaixado para a segunda divisão local, o torcedor abraça. Isso aí tem feito... Então era uma situação tanto quanto diferente dessa de hoje. É, naquela época vendia ingresso no ônibus. Tinha um ônibus lá que fazia venda de ingresso, sei lá como que era aquilo. Não, vinha de ingresso tudo quanto é lugar. Mexia, mexia, mexia o doce, vendia na esquina, vendia no Oba, vendia em... Não vendia. Você comprava um sonho, você abria lá, tinha o ingresso... Não vendia na bilheteria por... É, exatamente isso. O povo não pegar o dinheiro. Não vendia na bilheteria, vendia dentro do ônibus, o ônibus de um suposto patrocinador que comprava o jogo e, no fim, o público pagante era maior que o público presente. Era quase um esquema do Itumbiara. Tipo Itumbiara, exatamente. É, o público pagante maior que o público presente. Não dá pra comparar, né? As diferenças não eram boas. O estádio estava cheio constantemente. Eu fui em muito jogo do Vila nessa época com o estádio cheio. Mas dá pra comparar, velho. A mesma coisa. O público pagante era maior que o público presente. Sim, mas a intenção de encher o estádio, ela deu certo. É. Deu? Deu, não deu? Não encheu? Encheu muita coisa. Encheu o estádio. Com muita coisa cheia. Não, nós estamos falando só do estádio. Eu estou falando. O restante, se o Conselho do Vila... Eu posso falar aqui no programa? Pode, evidente que você está aqui pra isso. Eu estou falando. E o Conselho do Vila varreu pra debaixo do tapete. Agora é você que está falando. Hã? Não, não sou que eu estou falando, não. São as atitudes do Conselho. Ah, tudo bem. São as conversas com quem eu estive lá, não estou chutando.